O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas eu não enxergo. Eu sou o Benalúcio. Olha o Tio Oresta lá do lado da Joyce. Eu sou o Tio Mário Esposa também. Tá? O... O Tio Mário Mendes também, vem da Joyce para a esquerda, tá? Da Joyce para a esquerda. Pessoal, os camaraderos, aí da entidade, por gentileza, podem se organizar. Pode fazer um circo. Vem do jeito que ele tá vendo a pista, tá? Pode fazer um circo. Pode passar pela frente aqui. Tá? Gente, vocês têm que pensar o seguinte. Cá foi um grupo Joá, onde o armador parou o rodeio. Demorou o rodeio. Mas eu sempre digo uma coisa assim, aquela façanha. Mais certo é correto. Onde tem patrão, pilhão, o rodeio. E hoje, as olhos, pra mim, é muito grande. A gente está lá, a falar um homem ou não? Dizeram poucas palavras. O pessoal, aquele brilho, entenderam a homenagem. Vira, Ju. Tio Pico, por favor, faz parte da série já. O Tivonei junto com o pai. O pai vem junto com o pai, tá? O pai tá, o pai lá no Tio Mario. Pode agir em cima do Tivonei. Família, vamos esconder as famílias. Citoria, Família Marca da Terra aí. Pessoal aí, ó. Se organiza, tá vindo um aqui na frente. O... Se organiza tudo junto aí. Ali o Grábio. Beleza, tranquilão. Tá com medo? É isso. Vamos lá. Vamos preparar aqui. E quando nós começarmos preparar, o... Vamos... Deixa eu ver. Falar o Tio Mario, o Tio Oresta, o Tio... o Tio... o Tio Jemara, o... o Tio Jemara, tá? o Tio... o Tio Mar, o... o Tio Mar, 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 Ai, meu querido! Como que tá? Tranquilo? Beleza! O senhor fala o desenho? Tambem! Esse rapaz ali, depois fala com ele lá. Negociando! Oi garoto, como é que estamos? Estão amigos? Isso ai! Fala homenagem ao nosso velho! Nossa ausência Mas nós homenagear uma pessoa com a nossa presença é muito importante muito importante Como eu sempre tenho as vezes a gente é meio gruto como a gente está trabalhando mas nesse momento nós engrandece muito muito mesmo e a partir desse momento então eu quero que senhoras e senhores prestem muito bem atenção a essa pequena homenagem eu vou botar um fundo musical e quando eu fazer permissão com a nossa companheira da liturgia eu vou então ela vai começar a fazer a leitura tá então que tu tá ligado não 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 est altitude não Agora é o momento de nós levarmos aquelas palavras Com significado de amor e carinho Porque esse amor é muito perfeito O que nós temos para refletir a todos Vem de uma voz diferenciada Gostaríamos de agradecer a todo o emprego e a indicação Que essas pessoas vêm fazendo E que merecem todo o nosso reconhecimento Porque sem vocês nada disso estaria acontecendo E talvez o Ciccash não existiria mais Sempre é bom lembrar que nem todos participam do esporte Mas não por isso deixam a desejar Pois trabalham e ajudam muito sem medir esforços Dizer obrigado às vezes não é o suficiente para agradecer A essas pessoas que lutam juntos Para tornar momentos felizes E que nunca dizem não a qualquer situação Quando olhamos ao nosso lado E vimos alguém que está presente Pessoas que nunca nos deixam desanimar Só podemos ser gratos Que querendo ou não Somos uma família Que nos unimos para a diversão E para o trabalho Seja onde for Vocês aqui hoje São pessoas especiais Que possuem um valor inestimável Somos muito grátis pelo que vocês fizeram E continuam fazendo Podemos expressar através de meras palavras E com elas me prestar essa humilde Mas me séria homenagem Deus abençoe infinitamente vocês E nosso muito obrigado É gente eu acho Que é muito importante Eu tenho certeza coisa nisso Estamos chegando a este momento A importância do laço velho do João A importância do CTG Do laço velho do João 409 56 anos Muito se eu for pedir agora Este momento Que quem não tem 56 anos De idade Vão levantar bastante o braço Então eu quero levantar Gente quem não tem 56 anos Levanta todo o braço Não é brincadeira Eu quero dizer para quem não tem Quem não tem 56 Levante o braço Eu peço a vocês Que 56 anos E com a mão direita Levantando a esquerda Uma salva de palmas Vai ser na frente Uma maneira Para ser uma salva de palmas E com as vidas Às vezes o marador Tem que pedir apoio Eu vou pedir pelas graças De vocês Com essas graças A gente Para juntamente Os 46 anos Aqui em São Paulo Eu quero levar A todos os senhores A este parque Esta rocha de pedra Pela natureza Aos tantos dias Quase 90 anos Marcou a chuva Mas deixou a marca Gravada Conhalada Porque o tradicionalismo Nunca falha O tradicionalismo Nunca vai Se apagar Que o movimento Tradicionalista Gaúcho Eu estou com 46 anos Digo para vocês Quando eu conheci o laço Eu desci aqui No pé de pi Com o breque de som E sempre falaram Sempre vim falando Ao laço Landojau Eu digo assim Resido com dois nomes Este parque O seu Dimo Rodrigues Somos vizinhos O que você vai levar Que é o milhão Nome deste parque Que tantos nomes Já passaram para aqui Porque para nós Aqui é uma cabra santa De gaúchos Tá gente Porque Todos os dias Ele partiu para outra querência Mas ficou Essa marca Tá essa marca Que chama-se Gaúcho Gaúcho E eu te amo A minha gente Não que ele nos deixou Eu peço A segunda sala de palma Porque ele está valendo Lá no indivíduo Se junta o nosso pai O Celestano São os direitos Porque o momento Nós celebraram E levar Porque aqui fica Aqui está essa marca E se Deus quiser Continua essa marca Quarenta e seis Mais cinquenta Mais cem anos Mas a importância É registrada Nesse momento Ah mas é Muito obrigado E agora Eu chamo Para fazer A entrada dos troféus Aos familiares Nesta bondade Do patrão de mar Correram E humildemente Buscar uma taça Muito linda Eu digo Eu digo A limpeza Por nós estarmos Um dia encelerado Prestendo essa homenagem Qualquer um De qualquer entidade Pode estar sendo homenajado Recebendo uma taça Desse tamanho Desse portal Ah Eu digo assim Minha gente De repente eu vou dizer Coisa que não viu Ah mas o pai Apareceu Foi para além Vamos prestar uma homenagem Mas agora é o momento Agora é a hora mais certa Depois que Deus chamou Não adianta Nós estarmos pensando Que fizemos homenagem Ele não está ouvindo Ele não está escutando Ele não está ganhando O que ele gostaria E eu digo assim Para nós É o momento mais sagrado Eu me pergunto Esse momento Eu digo assim Em nome do nosso velho Do joado Que é um carinho imenso Aos 17 anos que venho para cá Dois anos eu não pude vir E hoje estou presente de novo A gente se pergunta Mas para Deus A gente não pode perguntar Porque ele que sabe Um grande gaúcho Um grande mestre Eu falo assim Por conta da minha própria linguagem Do senhor S. Kahneman Comendo churrasco Laçando E sempre Rindo, risonho Com a sua família Eu digo assim Minha gente Que não é situações Por situações Nós temos dificuldades Pela vida Temos sim Se o pai Lá e o senhor Permitiu Temos que aceitar Mas o senhor S. Todo mundo sabe Deu um AVC Mas ele está aí Conosco Sorrindo Comendo churrasco A dona Lúcia A Tamires E o menino Colheu a memória Mas na família Churrasco Quero que o senhor Leve essa mão esquerda Saudando todos Os nossos amigos E uma salva de palmas Para ele Que faria Em nome do senhor S. Eu quero pedir A esse momento Do senhor S. Eu quero que O senhor José Faz a entrega O senhor José Que vai fazer a entrega Para o senhor S. Quem tem o troféu Do senhor S. É o senhor Ademar O Ademar Perdão Porque aqui eu me perdi Tá bom Pode fazer o senhor O senhor S. O senhor S. O senhor S. O senhor Ademar Levanta bem esse troféu Isso Porque isso aí é sagrado Nos irmãos de Deus Laçando ou não laçando Ele está presente Com nós A família Nosso grande do João Está presente com a gente O senhor S. O senhor é o irmão Que nós Traz alegria Esse momento E muito Muita gente Queria estar Nos nossos lugares Até mesmo Nesse portal Desse rodeio E não pode Não ter condições Com as dificuldades Eu sei que é difícil Os caminhos E os passos da vida Mas o senhor S. Alegre Como sempre O senhor S. Um sorriso Porque admiro muito É Em nome Também Que eu já pulei um pouquinho Mais Porque minha gente Achei o poder De fazer isso É isso É demais Em nome Da família Do senhor Tomar Mendes Eu quero chamar Para representar O senhor Tomar E a família E a esposa Que é o pai De dois manos Guerreiro Dois manos Que correm Pela vida Do tradicionalismo Que é o senhor José Edim E o senhor José Edimar O senhor Edimar Reis Que é o patrão Desta casa Ao Troféu Da família Do senhor Tomar O senhor Edson Entrega Para o senhor José D O senhor José D Vai do lado Do senhor O senhor Edson O senhor José D O senhor José D É mais velho Né senhor José D O senhor José D Claro Juntamente com a gente Na Sempre levando Na guerrilha Dos troncos velhos Agora Agora eu quero nominar Desta família Tio Tomaro Como é que o senhor está aí Meu velho Tio Tomaro está meio quietinho Onde é que eu rolei E o falafino ali Pode chegar Para ver o laço velho Já Digo também Do Tio Mário Todos os fundadores Né Tio Mário E hoje Junto com esses dois Méritos Do laço velho Já O senhor José D O senhor Oresta E fundador De 46 anos De existência Eu sou Para fazer a entrega Do troféu Mérito De fundação Com velhinho Cabelo branco Recebeu Troféu Do seu Mário Mendes E esposa E filhos Romney Né Eu falo assim Quem faz a entrega O Edmar O Edmar O seu Edmar De patrão Dessa seletíssima casa Ao O tio Fundador E patrão Meu patrão Seu Edmar Um abraço Continho Carinho Os seus Edmar Tio Mário Tio Mário Tio Mário Porque o senhor Diz desse troféu Não laço Mais ganho De honra De glória De honra E de mérito Do Rio Grande Porque o senhor Suas convivências Pela vida Pela família Reis Pela família Do nosso Guilherme Perfeito Claro É É a honra E a glória E nada mais Nada menos Aquela pessoa Que sempre está disponível Junto com a gente Fazendo a festa acontecer Muito obrigado Daquele jeitinho dele Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Que nunca nos deixou Sozinhos Em qualquer hora É Pra mim não Acho que pra ninguém Mas sempre É um guerreiro De frente Da família Lá Sobera do Jó Seu Nd Se aproxima Daqueles homens Do troféus Eu quero chamar Pra fazer a entrega Do troféu Ao seu Nd E esposa Da glória É O senedino Não tem o nome Mas Seu Firmar Pedroso Seu Firmar Faz a entrega O seu Nd É um grande guerreiro Né seu Nd Parcero da gênera Seu Afora Recebeu Um grande jovem Tendo carinho Por todos Tem aonde Fazer aquele carinho Um chamamento Pra chegar na roda Muito importante Muito Seu Firmar Um abraço Carinhoso Família Pedroso Parente Para parente Irmão Para irmãos Né Muito importante Muito obrigado Obrigado Eu tenho um troféu aqui Que não chegou até a minha A gente Na frente Quando o Sejimar Isso Na retinada Fazer a entrega A família Dona Jussara Antes disso Eu quero dizer pra vocês Minha gente Quando eu tive a honra E a glória Só um pouquinho Daí de Nara Filha do patrão Um carinho bem especial Com uma criancinha Do tamanho de uma boneca Nossa boneca Vem vida Uma boneca Que anda a cavalo Uma boneca Que vai no campo Busca asacas Tira o leite Toma um camargo De nanceto Que Minha gente Nas andanças de rodeio A gente anda tanto Que não lembra A gente Na cidade de Canela Narrando ela Na festa Campeira de Canela Assim No campeão Na vaca Mostrando Que ela Tinha capacidade E foi No primeiro lugar De lá Sofrer Um sorriso Simples Ela diz assim É Não veio sorvete Não veio sorvete Mas tem um troféu Hoje não tem sorvete Não tem pra trazer Pode cobrar Do Noronho Tem um troféu A riqueza Mais simples Mais humilde Nesse momento Você chorava No colo da mãe Brigava com o pai Dizia Não, não, não Não, não A mãe dizia Que tinha comado É Mais ou menos isso E agora Tem uma honra E uma droga Uma prena Desse tamanho Que você entrega Para o papai E a mamãe E a mãe da jovem E a dinar Pode fazer A entrega ao pai Que é o patrão Dessa casa Que agora Se não tiver Uma salva de palmas Eu acho Que Daquelas mais guerreiras Eu acho Que todo mundo Está preso Está sem medo É Porque é muito importante Seu divado Aqui Nessa terra Nos campos Desse ano da zero Tendo orgulho De nós Fazer Essa Pequena Amor Eu até mesmo Disse assim Ó Naralê Para o ronê Mas o meu patrão Seu de mar Os meus gloriosos Pessoas homenageadas Que é a honra maior Desse barco Que nós temos autonomia De respeitar e levar Para eles Para os seus familiares A honra e a glória Aos seus lares Não se fala de mim Se falando de todos os integrantes Do nosso grande lugar Falo de todo mundo Que está aqui em Rondói Tomando a cerveja mesmo E o mesmo Simplesmente escutando A esse momento A todos os senhores e senhores Quem é que acompanhou Homenagens lá na Família Mentes Lá no Jarbas Mentes Quem que acompanhou Alguém? Eu Eu Minha gente Quanto choro Se fosse dizer para vocês Não é choro de alegria De humildade Se fosse para nós Pegar e acolher os choros E lágrimas Nós encharcavamos uma toalha Ou tinha um tanque de água De lágrimas Então agora é o momento De nós Refletir com o carinho E a gente E é esse o momento Eu quero Saudar os atores Vamos fazer na parte O final E a gente